A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton disse nesta quarta-feira em entrevista no Itamaraty que conversou sobre o Irã com o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Hillary afirmou que os Estados Unidos e o Brasil estão de acordo que é preciso evitar que o Irã desenvolva armas nucleares. Os Estados Unidos têm demonstrado preocupação com o desenvolvimento do programa nuclear daquele país. O Brasil, por sua vez, defende o diálogo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar o Irã em maio.